Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai fazer a review do cast de RuPaul's Drag Race All-Star 6. E antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de falar com você que tá chegando agora aqui no canal. Seja muito bem-vindo! Espero que você goste do meu conteúdo. E se gostar e resolver ficar, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações, comenta aqui também se você teve alguma surpresa com esse cast que eu acho um pouco difícil. Mas comenta aqui pra eu saber e manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Bem, pessoal, a espera acabou. Finalmente, depois de um vazamento, né? Porque a RuPaul não trabalha de outra forma. Tem que vazar pra ela poder fazer o anúncio. Depois desse vazamento que teve semana passada, finalmente foram liberadas as queens que vão participar do All-Star 6. Que estreia agora no dia 24 de junho e não vai ser na VH1, vai ser na Paramount Plus. Eu ainda não sei se vai chegar na Paramount Plus do Brasil, mas pelo menos na Americana vai ter. Depois de um ano que a gente sabe que foi muito difícil, né? O All-Star 5, por exemplo, não teve promo alguma, já que não tiveram tempo pra poder gravar e tirar as fotos e tudo isso. Agora no All-Star 6 a gente vê essa promo com o tema sol. Uma coisa bem brilho. Rise and shine, baby. Então tudo tá nesses tons, assim, de laranja, dourado, amarelo, vermelho, rosa, roxo. Essas coisas que geralmente são ligadas ao nascer do sol ou ao pôr do sol. Esse cast já chega quebrando vários recordes. Como, por exemplo, esse é o maior cast de All-Star da história do programa. Até a revelação do cast, ou pelo menos até a gente começar a desconfiar de quem tava no cast, O maior elenco de All-Stars foi na primeira temporada, que foram 12 queens divididas em 6 duplas. Então, assim, essa temporada também tá muito diversa, muito representativa, porque a gente tem duas mulheres na temporada. Nós temos, acho que o maior número de queens negras participando. Então, eu tô muito ansiosa pra ver. Eu espero que tenha realmente muita representatividade, que tenha muita diversidade nesses desafios. Eu espero que as queens que vieram pra se redimir consigam essa redenção. E que as que vieram só pra mostrar o seu talento, mostrem o seu talento e brilhem maravilhosamente, como eu sei que elas vão fazer. Sem mais enrolação, vamos falar deste elenco. Seguindo a nossa ordem alfabética, a primeira queen de quem vamos falar aqui hoje é ela, que saiu diretamente do Top 4 da Season 11, a Kyrie Chanel Davenport. Eu já vou começar falando que eu tô muito feliz de ver a Kyrie retornando, porque desde a 11ª temporada eu achava ela incrível. Só que eu acho que como os fãs estavam muito presos em, tipo, torcer ou pra Brooke ou pra Eve, e também muito presos nessa treta da Silk com a Eve, a Kyrie acabou ficando de segundo plano, apesar dela ter rendido ótimos memes durante a temporada. No Meet the Queens, a Kyrie diz que a vida dela mudou bastante, porque agora as pessoas não reconhecem ela apenas pelo seu trabalho na cena pageant, mas também por RuPaul's Drag Race. E ela conta também que ela mudou um pouco o seu estilo, ela tá um pouco mais fashion, um pouco mais ligada à moda, um pouco menos pageant, e ela tá pronta pra apresentar pros fãs essa nova fase da sua carreira. Ela também conseguiu pegar, assim, bem dizer, o último ano pré-Covid, então ela viajou o mundo, ganhou bastante dinheiro, fez muitos shows, participou de muitas coisas, a Kyrie, ó, tá se dando super bem. E ela também tá se sentindo mais preparada mentalmente pra lidar com a questão da competição, porque a questão da competição é isso, gente. A gente chega, às vezes, tá preparado de habilidades, tá preparado com looks, tá preparado com saber costurar, ou saber fazer comédia, ou saber cantar, saber dançar, qualquer coisa do tipo. Mas, às vezes, a gente não tá preparado mentalmente pra lidar com crítica, pra lidar com julgamento, pra lidar com fandom, e ela diz que, dessa vez, ela está pronta. A Kyrie comentou, também, né, que ela tá mais ligada nesse mundo da moda, e ela define o look dela de promo como sendo uma espécie de galo futurista. E a gente, ainda falando do look da promo, eu achei um look muito bonito, eu achei bem a cara dela, pra ser sincera. A peruca, que muita gente comentou que deu um ruim, deu um shabu, depois eu fui até atrás dessa história pra saber um pouco mais, eu achei que, pelo menos, na promo, ela está parecendo bonita, ela está parecendo legal. Mas, realmente, quando eu fui ver como que a peruca chegou nas mãos da Kyrie, meu bem... A próxima Queen na nossa lista vem diretamente da Season 9, onde ficou em 11º lugar, e da Season 10, onde ficou em 4º ou 3º, enfim, foi em Top 4, na Season 10. Estamos falando dela, Eureka O'Hara, ou Eureka, ou Eureka Exclamation Point, eu nunca sei, essa mulher muda de nome o tempo todo. Eureka já chega falando que fazer drag, participar de Drag Race, lhe deu bastante sucesso, afinal, a gente sabe que ela tá aí, ela participa dos programas, não só na UOL, por exemplo, disso, mas ela teve um programa na HBO com a Bob the Drag Queen e a Shangela, então, a Eureka tá um luxo. E na questão de drag, ela não fala assim, ah, eu tive uma grande evolução, ou eu fiz grandes mudanças, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova drag queen. Ela só fala que ela atingiu o ponto, o nível que ela sempre sonhou, ela chegou no ápice dela, chegou naquele momento que ela sempre quis chegar, então, isso é muito bom, isso é muito importante, eu fico muito feliz por ela. E ela lembra a todo mundo que ela ficou por isso daqui de ganhar a Season 10, inclusive na época eu até torci pra ela um pouco, né? Só que agora ela espera ganhar essa temporada e ela também diz que o All Stars 6 vai ser a sua verdadeira segunda chance, já que na nona temporada, ela meio que não teve chance de mostrar tudo o que tinha pra mostrar, afinal, ela sofreu uma lesão e precisou ser afastada do programa. Sobre o look de Eureka da Promo, eu gostei, eu gostei, assim, eu não gosto do tecido que foi usado pra fazer esse macacão dela, porque me lembra um tecido que usava pra fazer boneco quando eu era criança, pra ter que ir de boneco brilhosinho, que era mais estampa holográfica pra fazer o brilho, então, não metade de lembranças boas, eu não gosto muito desse tecido, mas em si ela ficou bonita, o look tá servindo bem nela, tá acentuando todas as curvas dela, ela sempre foi muito boa em montar o corpo drag dela, então, eu fico muito feliz e eu gosto do look dela, como saiu nela, mas eu acho que eu não usaria, por conta do material do body suit. Nossa próxima Queen, ela também vem de duas temporadas anteriores, eu estou falando de Ginger Minj, que foi top 3 na season 7 e bottom 4 no All Stars 2. Vamos lembrar que a Ginger Minj é a primeira Queen a retornar de um All Stars, que não é o All Stars 1, então, ó, parabéns, está abrindo portas para tudo. Ouvi dizer que a Dordelano quase entrou nessa temporada também, quase entrou, mas não aceitaram o talent show dela, então a menina ficou a ver na vida. Mas vamos falar da Ginger, né? A Ginger que está vindo pela terceira vez agora, já faz bastante tempo, desde a última aparição dela em Repose Drag Race, afinal, ela saiu da sétima temporada, já caiu no All Stars 2, porque foi gravado logo após, um após o outro, então, já tem um tempo que a gente não vê. Ela conta que ela melhorou muito na questão de look, na questão de maquiagem, e que ela está super animada para mostrar isso para a gente, ela está super empolgada com fazer looks melhores, fazer uma maquiagem mais precisa, mais bonita, e ela fala que isso se deve ao fato de que na época da sétima temporada, na época do All Stars, ela focava muito mais em entregar boas performances, e chegar lá, fazer o lip sync, dançar, cantar e entreter. Agora ela entende que, para você se dar bem em Drag Race e tudo mais, e até, às vezes, bom para ela, no sentido pessoal da coisa, é legal você balancear as coisas, você entrega já uma performance muito boa. Então, por que não entregar looks muito bons também? Entregar uma maquiagem mais bonita, entregar outros aspectos da drag, que a gente sabe que o programa vai cobrar, não é necessariamente o que a vida vai cobrar, mas, enfim, é legal você variar um pouco as suas armas na manga. O look da promo da Ginger eu gosto bastante, a única coisa que me incomoda, mais ou menos, é que um dos lados do vestido está com muita pena assim, eu acho que se tivesse ficado só no ombro e do outro lado só aqui no bracinho, já teria resolvido bastante da coisa, ia ficar muito mais bonito. Mas não deixa de ser bonito, né? A paleta de cores que também escolheram para essa promo está muito linda. E é claro que eu vou puxar a sardinha da Ginger, porque nós somos praticamente gêmeas, né? Porque a gente faz aniversário no mesmo dia. A nossa próxima Queen vem diretamente da Season 12, então está bem fresquinha na nossa cabeça. Inclusive, eu acho que ela não aceitaria estar menos do que fresca, porque ela vive gritando, estamos falando dela. Jandira Esportes, a nossa querida Jen. Eu acho que o que pega pra mim nesse retorno tão repetido da Jen é que a gente acabou de ver a Ginger Mind falando sobre como foi um pouco esquisito pra ela sair da temporada de origem e já cair de cabeça no All Stars. A Jen tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que a Jen não esteve no top 4. E ela já começa logo ali no Meet the Queen, a primeira frase que ela solta, em vez de falar, Oi, gente, meu nome é Jen, vocês já me conhecem da Season 12. Ela já chega falando, eu vou ser a vilã da temporada. E eu não sei o quanto que isso é bom ou ruim, né? Porque a gente sabe que as vilãs são bem mal interpretadas pelas pessoas, pelos fãs. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a vilã sendo branca, Ela é amada pelas pessoas, então, eu não sei se isso vai ser bom ou muita gente. Vamos esperar pra ver. Ela fala que ela optou por voltar, porque ela tinha algumas pendências consigo mesma. Ela foi, assistiu a Season 12, viu que tinha muita coisa que ela poderia ter feito e não fez. Viu que tinha muita coisa que ela fez de uma forma que não deveria ter sido feita. Então, ela quer voltar pra fazer as coisas da forma certa, como se fosse uma forma de rebobinar a temporada dela. Mas, ela também diz que, apesar do curtíssimo intervalo de tempo que teve entre a temporada dela e o All Skies, Ela conseguiu evoluir bastante, ela conseguiu ter bastante mudança. Ela tem, sim, um pouco de medo de ter que lidar com essas queens das primeiras temporadas, Porque, talvez, elas as vejam como uma ameaça, né? Porque ela tá mais fresca na cabeça dos fãs. Provavelmente, se alguma delas se juntar pra eliminar a Jen, elas podem ficar mal vistas. Então, ela tá um pouco temerosa com isso. Sobre o look de promo da Jen, eu acho que eu vou cotar a minha amiga da cota aqui, Quando ela disse que o look da Jen tá parecendo passista de cromática. E, sinceramente, eu acho que ela tá um pouco parecida com a Rafa Kalimann. Só que, assim, pra Jen, eu até passo um pano, sabe? Agora, pra Rafa Kalimann, não dá, não, gente. Me desculpa, não quero falar dessa menina aqui, não. Tchau. A próxima queen, talvez, não esteja tão fresca, assim, na cabeça de vocês. Talvez, muitos de vocês nem lembrem dela, porque não se deram ao trabalho de assistir a temporada. Mas ela vem diretamente do top 8 da quarta temporada. Estamos falando de Digly Caliente. Menina Digly, que não ficou exatamente sumida das mídias depois que participou da quarta temporada. Ela, além de fazer algumas participações em programas da UOL Presents, Ela também virou atriz e a gente pode ver ela atuando em pose, por exemplo. Assim como todo mundo no Meet the Queens, a Digly fala que a vida dela mudou pra caramba, porque ela conseguiu esse emprego como atriz. Ela tá trabalhando como atriz, é uma atriz super renomada agora. Ela fez uma mudança ali nos dentes dela, que eram muito criticados na quarta temporada. E ela também se assumiu como mulher trans. Ela relembra também as roupas ruins, tenebrosas, que ela apresentava lá na quarta temporada. E disse que agora ela tá com o dinheirinho na mão, então ela pode trazer looks melhores, looks mais bonitos para a apreciação dos fãs. Vale lembrar que um dos looks mais icônicos da Digly foi simplesmente o pior dela, que foi aquele look que a gente chama de Baked Potato Couture, que ela fez no primeiro episódio da quarta temporada. E que era, por muitos, considerado o pior look de Drag Race, até aparecer a Lala Rick com um vestido de sacolinha de papel. A Digly também relembra a todo mundo a importância dela tá nesse cast, a importância dela tá ali por questões não só da diversidade, né, e como uma segunda chance de mostrar o talento dela, mas também por questões de representatividade. Afinal, ela tá ali pra inspirar, ela tá ali pra mostrar que sim, uma mulher trans, negra, filipina, pode chegar longe nos lugares, ela pode ter sucesso. E pessoas como ela podem se sentir inspiradas e motivadas a correr atrás dos seus objetivos e fazer a sua arte ecoar pelo mundo. Sobre o look da promo da Digly, eu vou dizer que assim, não é a coisa mais uau, maravilhosa, que eu já vi na minha vida. Porém, eu acho um look muito bonito, acho pedestre, mas é muito bonito. Tem esse detalhe de pedraria que, às vezes, parece uma borboleta, às vezes, parece uma folha, eu não sei direito o que que é, mas eu acho muito bonito. Ela tá lindíssima, ela tá maravilhosa, eu espero muito que ela vá longe nessa temporada. E a nossa próxima Queen também vem de uma temporada mais antiga e vocês provavelmente conhecem ela por um outro nome. Afinal, quando ela participou da segunda temporada, ela era apenas a Solnick. E hoje em dia, ela se chama Kylie Solnick Love. Como praticamente todo mundo fala no Meet the Queens, a vida da Kylie mudou completamente desde a aparição dela na segunda temporada. Ali na Reunion, que foi o último episódio da temporada, ela se assumiu como mulher trans, então hoje em dia ela vive a vida dela na maior plenitude, o que é muito bom. E pra se reapresentar com esse novo nome, que, na verdade, é o nome out dela também, né? A Kylie se chama Kylie quando não tá montada. Ela fala que acredita apenas em adições e não em subtrações. Então, enquanto muitas das Queens estão tipo, ai, meu nome antes de entrar em Drag Race era Jen Spot, agora sou a Jen. Ou outra, ai, o meu nome antes de entrar em Drag Race era Eureka O'Hara, agora eu sou a Eureka. A Kylie chega lá e fala, meu nome antes de entrar em Drag Race era só a Sonic, agora é Kylie e Sonic Love. Então, só adições, só coisas felizes, só coisa pra se formar. E ela conta que ela resolveu aproveitar essa oportunidade, não apenas pra se reapresentar pras pessoas, não apenas pra chegar lá e falar, olha, gente, segunda temporada, eu posso fazer mais coisa do que fazer aquelas lacrobacias todas que vocês conhecem por eu fazer. Também é uma segunda chance para os fãs conhecerem ela, porque assim como muita gente agora dessa nova leva de fãs de Drag Race provavelmente viu aquele especial de Natal que a gente teve alguns anos atrás, teve muita gente que não acompanha, né, as Queens após a participação em RuPaul's Drag Race, como eu falei mais cedo. Tem gente que viu lá a temporada, não segue a menina, não vê nada que ela faz, não acompanha nada que ela faz, e aí chega agora na nova temporada, começa a falar mal dela por causa de coisa que ela fez mais de 20 anos atrás. Kylie também diz que tem pena de quem acabar subestimando ela, porque ela vai botar pra quebrar, e que ela acredita que merece vencer essa temporada, porque ela representa tudo o que o programa cobra, que é o Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent. E eu ainda digo que ela representa muito mais, ela é maravilhosa, eu espero que ela ganhe minha torcida por ela. Então aqui, ó, hashtag Lunaticasronic Lover. Sobre o look da promo, ela tá mostrando bastante corpo, é um vestido bem revelador, mostra a barriga, mostra o peito, mostra as pernoca, ela tá também com uma espécie de casaquinho, echarga, não sei dizer o que é que é esse troço, que é aqueles negócios de pelo, num formato um pouquinho sugestivo, mas a mulher tá um luxo, a mulher está um luxo, e se Deus quiser, vai sair desse programa com a coroa em sua cabeça, amém. E aproveitando que a gente já tá lá, nas primeiras temporadas do programa, estamos falando lá do começo, lá dos primórdios de Repose, Drag Race, vamos falar dela também, que além de participar da segunda temporada, e ter vencido o Miss com Jenny Ellery, ela também já participou do All Stars 1, e foi a primeira barra segunda eliminada. Estamos falando dela Pandora Boss. Pandora conta que graças ao programa, graças à visibilidade que ela teve nessas duas temporadas que ela participou, ela agora pode ser uma drag queen em tempo integral. É a fonte de renda dela, ela trabalha primariamente com isso, só que assim como praticamente todo mundo no mundo, ano passado ela teve uma dificuldade de trabalhar, por conta de, claro, né, a gente estava no meio de uma pandemia. E ela brinca muito com essa questão do All Stars 1, porque ela acabou sendo a primeira eliminada, fez ali a dupla com a Mimi e I'm First, só que as duas não se entenderam muito bem, elas não se deram muito bem, ela ficou o tempo todo menosprezando a Mimi por causa da passagem dela na terceira temporada e tudo mais, acabou que elas foram eliminadas primeiro, e aí ela fica brincando, eu, eu, Pandora, eu, Pandora Boss, All Stars 1, sobre o look de promo da Pandora, gente, eu gosto da paleta de pôs, vamos falar, eu gosto da paleta de pôs. A próxima queen que a gente traz aqui para a nossa bancada, que a gente traz aqui para a nossa apreciação, vem diretamente da décima primeira temporada, estamos falando dela, a rainha do roxo, Raja G. O'Hara. Assim como todas as queens, afinal, parece que é uma frase pronta para se falar na promo do All Stars, que é, ai, a minha vida mudou completamente. Mas a Raja elabora, além disso, ela fala que a exposição que o programa traz, traz a visibilidade que o programa traz, isso ajudou ela a chegar a novos fãs, então ela está super feliz, porque ela conseguiu fazer vários trabalhos, embora essa exposição também tenha atraído alguns haters, ela teve que lidar com algumas coisas um pouco pesadas, o que sinceramente não faz sentido nenhum, porque a gente olha a décima primeira temporada, e sim, a Raja falava um pouco mal das pessoas, ela pegava um pouco pesado com algumas pessoas, mas ela não fez nenhum crime, ela não cometeu nenhum crime, ela não fez nada de errado, ela não merecia o hate que recebeu. Ela falou que se sente com mais energia, se sente mais divertida, está trazendo não apenas o sal, mas todo o seu tempero, para poder abrilhantar essa temporada, chegar ainda mais longe, quem sabe ganhar essa coroa. Sobre o look de promo da Raja, eu gostei que ela conseguiu fazer uma coisa muito legal, porque a paleta majoritária dessa promo do All Size, foi o que? Laranja, amarelo, vermelho, quem sabe rosinha, já a Raja, ela veio praticamente toda de amarelo, e trouxe a peruca roxa, trouxe a capa barra casaco roxo, porque roxo é meio que a cor assinatura dela, essa menina usa roxo em tudo que ela faz, e o look em si me faz uma vibe super heroína, Crystal Jam, pronta para combater as forças do mal, sabe? Eu gosto muito desse look da Raja, e por mais que muita gente descredite ela, como sendo uma All Star. Eu estou muito feliz de ver ela de volta, e eu espero que ela tenha tudo o que ela merece nessa temporada, porque ela é maravilhosa. Também da Season 11, quem vem aí? Scarlett Envy, ela mesma, Rafa Beach. A Scarlett conta que ela está se divertindo muito, fazendo drag agora, ela está tentando coisas novas, como, por exemplo, usar um pouco mais de maquiagem, fazer umas dancinhas, ser uma drag queen, né? Palavras dela. Ela também fala que se assistir, na décima primeira temporada, para ela foi uma espécie de terapia, porque ela conseguia ver onde que ela estava acertando, onde que ela estava errando, o que que ela podia melhorar, o que que ela poderia trocar completamente, o que que ela poderia esquecer de vez, e a única coisa que para ela foi assustadora, foi um pouco assim, foi o fato de que isso foi mostrado para todo o público, todo o mundo. Então, ela ficou um pouco assustada com isso, porém, para ela fez bem, porque ela conseguiu ver os pontos que ela poderia mudar, os pontos que ela poderia melhorar, os pontos que ela deveria esquecer. Para, por exemplo, quando chegasse agora, a hora de ela voltar no All Stars, ela dá o seu melhor 300%. Sobre o look dela da promo, eu vou ser sincera, a cor que foi escolhida para a roupa dela, foi a minha favorita, foi a minha cor favorita. Ela está me lembrando muito aquele Pokémon, eu acho que é Goldin o nome, eu falei disso na live que eu fiz, reagindo ao cast, eu falei disso no Glittercast também, que a gente gravou um episódio falando sobre a revelação das pães dessa temporada, eu acho que a Scarlett está a cara do Goldin. E se ela estivesse usando uma peruca lisa escorrida, tipo aquela de peruca da Tacey, ela ia estar a cara daquele peixe do espanta tubarões, sabe? Aquele peixe bocudo, que fica assim, ó. Agora a gente vai falar de uma Queen, que eu sinceramente, até o cast vazar ano passado, eu não esperava que veria essa menina em Drag Race All Stars tão cedo, estamos falando de quem? Serena Chacha. A Serena já começa contando que ela virou uma drag Queen peruqueira, ela está com o império de peruca, as outras Queen tudo liga para ela, Serena, minha filha, tudo bom? Eu quero encomendar uma peruca contigo, ela vai lá e faz a peruca. E o fato de ela ir lá e fazer a peruca para as outras pessoas, fez com que ela até melhorasse um pouco dela mesmo, enquanto o Drag Queen. Olha que legal, olha que divertido. Muita gente se lembra da Serena como sendo aquela chata, insuportável, aquela pedante academicista da quinta temporada, porque ela se achava melhor que todo mundo, porque ela lia livros, porque ela tinha um diploma, porque ela era formada na faculdade, e ela fala que isso acontecia porque ela tinha acabado de sair da faculdade, então ela estava com aquele sentimento de, olha, eu sou recém formada da faculdade, eu sou melhor que todo mundo. Porque assim, eu já, eu me formei na faculdade, eu nunca tive esse sentimento não, mas se ela está dizendo que teve, deve ser porque lá nos Estados Unidos deve ser um pouco comum, né? Não sei. Pelo que ela está falando agora, claramente, essa visão dela mudou completamente, ela não é mais essa pessoa pedante, academicista, metidinha, pipi, pipocopó, eu espero realmente que tenha mudado. Sobre o look dela da promo, gente, eu, sinceramente, não é algo que eu usaria, a única coisa que está me incomodando é este galo de campina, como diriam minhas amigas de drag box, sentado na cabeça dela. Porque, de longe, a gente acha que é o quê? É um cabelo espetado para o alto, a gente acha que é um chifo que ficou mal modelado, para uma pessoa que diz ter um império de perucas, isso pode depor mais contra do que é a favor dela. Vamos falar dela que também foi top 4 da temporada, também chegou na final, e que é um pouco controversa entre os fãs, porque quem odeia, odeia, e quem não odeia, ama. Estamos falando de Silk, Nutmeg e Gnash. Ela conta que uma das maiores motivações para ela voltar para a Drag Race, para ela voltar nesse All Stars, foi o fandom. E sim, gente, a gente sabe que a Silk recebeu muito hate na época da 11ª temporada, ela recebeu muitos ataques de ódio, ela recebeu muitas ameaças, muita gente foi super desnecessária com ela, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, se você não odeia a Silk, você ama a Silk, ela também cativou muita gente, ela também inspirou muita gente, ela também tocou muitas pessoas com a sua história. Então, é óbvio que ela foi voltar para poder mostrar para esses fãs que gostam dela que ela está cada vez melhor, e para mostrar para os haters que ela mudou. Ela conta aqui também, no Meet the Queen, que ela aproveitou esse tempo para mudar não só as coisas visíveis da drag, tipo, ah, é a maquiagem, o estilo, as roupas, as perucas, essas coisas que a gente pode ver em fotos, em vídeos, o whatever. Ela mudou também a atitude dela com as pessoas, ela não vai ser mais aquela pessoa que ficava gritando com todo mundo, aquela pessoa chata que não aceitava não ser o centro das atenções que a gente viu na 11ª temporada, e, sinceramente, eu fico muito feliz com isso, porque a Silk, ela foi de fan favorite a odiada durante a temporada. Eu acho que nos dois, três primeiros episódios, ela já passou de fan favorite a odiada, e ela é uma pessoa que eu acho muito fácil de gostar. Se a gente tentar abstrair o fato de que ela foi irritante, que ela foi desnecessária, ela é muito fácil de gostar, então eu estou muito ansiosa para reaprender a amar a Silk nessa temporada. A Silk, para mim, ela tem um dos melhores looks de promo dessa temporada, ela está trazendo uma coisa meio Mulher Maravilha do Fogo, porque está uma coisa meio armadura, mas ao mesmo tempo tem essas coisas de fogo, tem as cores, né, de fogo, que é vermelho, um laranja, um amarelo, ela tem uma capa atrás dela. A mulher está um luxo, ela está lindíssima, eu gostei muito desse look dela, algo que provavelmente eu usaria se eu fosse drag, se eu tivesse nessa temporada, então tudo a favor da Silk, está tudo favorável para ela nessa temporada, estou torcendo muito para que ela se dê bem, mas para ganhar eu estou torcendo para a Kylie. E saiu a notícia que o povo não acreditou, a igreja subiu e TKB voltou, galera. Trinity K. Bonet finalmente, depois de oito anos de espera, está de volta, a RuPaul's Drag Race está lá no All Stars 6, vindo diretamente da temporada 6, que é a minha temporada favorita. Ela conta que desde a temporada dela ela viajou o mundo, trabalhou com várias divas pop, participou inclusive de um clipe da Taylor Swift recentemente, mas ao contrário das outras queens, ela já não chega falando tipo ah, é porque a minha drag mudou horrores, ah, é porque eu evoluí bastante, eu fiz mudanças, e pipipi, ela fala que a drag dela não mudou, só que agora ela refinou algumas coisas, ela conseguiu balancear melhor a coisa dos looks, da moda, dessa área aí visual com a personalidade dela, então as coisas estão um pouco mais coesas para a Trinity K. Bonet, e que hoje ela olhando em retrospecto a sexta temporada, ela vê que ela já era uma queen ótima, ela vê que ela já tinha o que era necessário, porém, ela era muito insegura e isso atrapalhava ela horrores, então hoje em dia ela se sente melhor em relação a isso, e ela voltou para o All Stars não apenas por si, tipo, para mostrar o talento dela, para engalear novos fãs, ou qualquer motivo que alguma queen tenha para entrar no All Stars, ela entrou justamente para agradecer a essas pessoas que sempre acreditaram nela, que sempre gostaram do trabalho dela e que agora ela vai ter essa chance de retribuir todo o carinho que ela recebeu, fazendo muito melhor do que da primeira vez. Sobre o look da promo, eu gosto desse look dela, eu gosto mais da paleta de cores do que do look em si, porque eu acho que apesar de bonito, eu acho que é muito volume, não dá para ver tudo direitinho, eu acho que em alguns momentos, algumas fotos parece que ela foi engolida pelo vestido, mas a mulher está um luxo, a única coisa que eu tenho a reclamar de verdade, é que nas fotos promocionais parece que a menina sofreu um whitewash, e ela está mais clara do que eu, cara, e a minha pele é muito clara, assim, a menina está branca, cara, tem necessidade de uma coisa dela? Não tem necessidade de uma coisa dessa, eu estou revoltada aqui, vamos agora para a última e não menos importante, Queen desse cast maravilhoso, Wall Star 6, ela que também é retornante do Wall Star 1, ela que também vem lá das primeiras temporadas, mais especificamente a terceira, onde ela ficou em quarto lugar, estamos falando de Jara Sofia Rainha de Puerto Rico, eu estou muito feliz que a Jara está voltando, porque ela foi uma das minhas primeiras feios, foi uma das queens que eu mais gostei na terceira temporada, gosto muito dela, acho ela muito divertida, acho ela muito, sabe, diferente, né, a estética dela, eu gosto muito da estética dela também, acho ela incrível, estou muito feliz que ela está voltando. No Meet The Quiz, a Jara já começa dizendo que ela não gosta de se descrever, porque quem se descreve se limita, não, ela não falou essa frase, mas ela fala que ela não gosta de se definir como alguma coisa, tipo, ai, eu sou uma fashion queen, eu sou uma look queen, eu sou uma pageant queen, eu sou uma camp queen, sei lá o que que eu sou, porque ela está sempre mudando, ela está sempre evoluindo, ela está sempre mexendo em algum aspecto e trazendo coisas novas, não só para a sua arte, mas também para nós, os fãs. E falando em fãs, a Jara participou de duas temporadas que foram lá nos primórdios de Drag Race, antes do boom que o programa sofreu na quarta, quinta, sexta temporada, que são as mais famosinhas, né, para os fãs atuais. Então, ela está entrando nessa com a esperança, com a expectativa de se apresentar para os fãs mais novinhos, os fãs que estão chegando agora, para que as pessoas se interessem pelo trabalho dela e ela sabe que com essa exposição podem tanto vir os fãs quanto podem vir os haters, mas ela não vai dar ouvido para esses trolls desgraçados. Sobre o look da Jara Sofia para essa promo, eu gostei bastante, eu não gostei muito do cabelo, para ser sincera, mas eu acho que é uma coisa bem a cara dela e ela está muito no corpo, ela está com as cores da promo, ela está brilhante, ela está bem glamazon, eu gosto bastante, só o cabelo que eu acho que eu mudaria, mas eu também não consigo pensar num penteado melhor. E é basicamente isso, galera, esse é o nosso cast do All Stars 6 que vai estrear agora dia 24 de junho no Paramount Plus, eu ainda não sei se vai ser no Paramount Plus mundial ou só, no norte-americano, só no estadunidense, mas provavelmente aqui do Brasil ou vai vir pela Wall Presents Plus, ou a gente vai ter que recorrer aos nossos meios não ortodoxos para assistir, né? De acordo com algumas fontes, a gente vai ter a estreia de dois episódios logo no mesmo dia, mas eu ainda não sei se são tipo dois episódios competitivos ou um episódio da competição e um episódio de Untucked, vamos esperar para ver. E a pergunta que não quer calar é Luísa, você vai resenhar essa temporada e a resposta é sim, gente, vamos ter sim reviews do All Stars 6 vindo por aí, os episódios vão sair às quintas-feiras, então às terças logo em seguida vamos ter as nossas queridas reviews aqui no canal. Eu estou muito ansiosa para fazer a cobertura dessa temporada, eu espero que vocês também estejam ansiosos para assistir porque eu acho que vai ser assim um luxo, uma coisa maravilhosa, uma coisa perfeita, eu estou assim muito animada para ser sincera. E é só isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like aqui embaixo, manda aqui nos comentários para quem você está torcendo nessa temporada do All Stars, manda aqui a hashtag tipo Tim Fulana de Tal, manda também uma ideia de nome abrasileirado para as queens porque até o momento a gente só tem o que? Jandira Esportes. E se você quiser comentar sobre o All Stars 6 ou qualquer outro assunto comigo nas outras redes sociais, os links para os meus perfis estão todos aqui na descrição do vídeo assim como a nossa campanha do Apoia-se caso você queira ajudar esse canal a crescer cada vez mais, vai lá, conhece um pouco da história do canal, vê as nossas metas, as nossas recompensas e torne-se já apoiador, apoiadora ou apoiadora do Lunática. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, beijos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho